Oi! Oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no meu restaurante no Roblox, pessoal, que é um jogo aqui de construir restaurante. Acho que vocês já devem ter visto por aí, né? Até a Júlia já gravou, então... Hoje a gente vem aqui cuidar do meu restaurante, gente, que eu estava jogando aqui só por jogar, sabe? E eu acabei gostando do jogo e eu já estou aqui com o meu restaurante, gente. E já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Bom, vamos atender aqui essa moça, essa moça estilosa. E, bom, eu vou dar um tourzinho rápido aqui, gente, pelo meu restaurante, ó. Como eu recém entrei no jogo, que eu comecei, então ele está ainda bem pequeno, vamos dizer assim, né? Olha aqui a entrada e tudo mais. Aí, gente, aqui tem esse lugar para doação e tem essa máquina de chiclete. É chiclete, né? Ou bolinhas, né? É que tem também chiclete que é nessas máquinas, gente, enfim. Aí tem essas mesas aqui. Eu fiz bem em estilo lanchonete americano, vamos dizer assim. Uma coisa bem antiga, assim, meio retrô, sabe, gente? Ah, não sei explicar. Deixa eu acender essas moças aqui, gente. E, bom, quem está cuidando aqui do meu restaurante é o David, o Bob e tem os cozinheiros, são o Preston e o Jack. Eu ainda não tenho mais nível. Você é vergonha na professora! Eu preciso do nível 2 aqui para conseguir mais gente, mais gente. E, ó, gente, aqui é o lugarzinho... Eu vou saber se vai dar mesmo, porque eu sou a dona, né? Aqui é o lugarzinho que eles ficam cozinhando, olha, gente. Tipo, o jogo já vem meio pronto, mas daí você vai reformando conforme você vai ganhando dinheiro, sabe? E, olha, está aqui o Jack fazendo uma comida. E aqui nessas, tipo, esse balcãozinho amarelo fica aqui os pedidos, gente, ó. Que daí os dois garçons, que é o Bob e o David, eles ficam atendendo aqui. Eu também posso se eu quiser, ó, gente. Que nem elas, eu atendi e tal. Eu posso ficar atendendo também se eu quiser, ó. Vou atender esse povo aqui, ó. Quando eu clico em E, os pedidos já vão para aquele balcão, entendeu? Daí os cozinheiros já começam. Tá, mas eu me achar um pouco louca, né? A dona aqui subindo em cima da mesa. Ó, chegou mais gente aqui, ó. Restaurante Tanachafanta, que é sucesso, gente. Tá, essas duas pessoas aqui também. Nossa, são gêmeas! Duas gêmeas no meu restaurante, gente? Como assim? Tá, ok. Uma gêmea está com um menino e outra gêmea está com uma amiga. Na vida é só essa aqui, gente. Tá, ah, e também tem pia, né? Que daí os garçons levam e colocam ali os pratos. Tá, vamos atender. Olha, gente, que moça estiloso. Tá, tem um monte de gêmeas aqui, né? Tem duas meninas igual aqui, mais uma aqui. Chegou um cowboy agora, diretamente do Faroeste. Nossa, parece... Esse parece, sei lá, um grupo de estudantes. Ok. Vamos atender. Olha, essa moça, gente, que chique. Toda trabalhada no estilo, gente. Tá, né? Eu sou aqui uma dona meio... Meio anormal, né? Que eu fico reparando na roupa dos clientes. Ai, gente, peguei um prato sem querer. Ok, deixa eu botar pra lavar. Gente, o que tá acontecendo com essas cozinheiras ali? Estão meio bugados, né? Você é a vergonha da confeixão! Ok, né? Ok. Tá, vamos atender aqui pra eles não ficarem bravos. Eu não sei se eles ficam bravos. Se não chegar a comida, eu não cheguei a ver isso. Aqui tem essas comidinhas. Aqui é só a amostra, né? Porque todo mundo já tá comendo. E, bom, eu preciso comprar uns quatro coisinhas dessas pra colocar aqui no caminho. E eu acho que eu vou comprar, não sei, algumas decorações. Então, enquanto o restaurante tá ali aberto, a gente vai aqui pro shopping. O que é que eu posso comprar, gente? Ai, tem tanta coisa aqui. Tá, de fogão aqui essas coisas eu já tô cheia. Então, acho que não precisa. Um lustre? Não. Deixa eu ver. Uma árvore? Umas prontinhas? Bambu, gente! Perfeito! Já que eu sou uma panda, né? Tem que ter bambu no meu restaurante. Ok. Vamos ver aqui o que mais tem pra gente colocar lá. Tá, ali eu acho que é só de VIP. Não sei. Ah, tá. É só lá que é VIP. Tá, esses aqui eu já tenho... Momento! Na caixa poltura. Esse aqui é com robux, então eu não quero... Aquelas, né, gente? Não sei se eu coloco essas trilhas assim, sabe? Pra fingir ser uma... Acho que só na entrada duas fica legal, né, gente? Tá. Cadê? Esse aqui, ó, que eu preciso. Vou comprar quatro. Acho que é quatro. É, porque ele é pequeno, sabe, gente? O que é isso? Não, não vai combinar. Eu quero saber o que é esse diamante aqui, gente. Não, muito caro. Não quero. Momento! Na caixa poltura. Ai, também dá de mudar por fora, parece, né? Mas é robux? Eu não sei se é robux, mas eu sinto que é. É, deve ser robux. Por que não ia ser... Ah, não, acho que é milhões. Ok, gente, eu não tenho nem 10 mil. Não vou comprar milhões. Ok, não. Ok, vamos voltar aqui, então, né? Nossa, tá cheio de... Esses garçons aqui não estão entendendo o povo. Garçom! O povo fica ali esperando. Ó, Bob David. Bob é o nome do meu cachorro. Tudo bom. Vamos colocar aqui, então, gente, ó. O caminho. Nossa, por que ficou bugado? Nossa, parece um creeper. Tá, parei. Tá, ok. Aqui. Agora vamos colocar esta... Ah, sério que não vai caber? Ah, gente. Deixa eu pensar onde é que eu boto. Aqui? Será que fica legal? Mas vai atrapalhar o caminho deles. Aqui, acho que atrapalha. Ah, eu vou colocar duas aqui, assim, ó, gente. Ah, ficou legal, gente. A pessoa não chega até aqui, mas ficou interessante. Eu gostei, hein? E os bambus? Onde é que eu vou colocar os bambus? Eu acho que eu vou colocar... Num cantinho, sabe? Aqui, ó. Será que eu boto dois? Ou boto esse outro em outro lugar? Acho que eu vou tirar aquela planta daqui, porque ela tá meio murcha, gente. Meio sem graça, sabe? Aí! Nossa, ainda tem mais uma. Tá, então... Você tem mais uma? Nesse cantinho aqui tá cheio. Ai, onde é que eu coloco essa planta, gente? Tá, eu vou colocar aqui por enquanto, né? Enquanto não tem nada. Esse chão rosa eu vou colocar aqui embaixo da máquina. E esse azul eu vou colocar embaixo dessa outra. E esse não. Esse aqui acho que não combina em nenhum lugar, gente. É, não combina não. Ok. Ai, eu não quero. Tá, beleza. E eu tô com quanto? Eu tô com 10 mil môneis. E o povo tá aqui. Olha aqui um tanto de gente fazendo a festa aqui, gente. Sem aglomerações, pessoal. Aquelas. Tá, no Roblox pode, gente. Tá, deixa eu entender aqui. Nossa, chegou duas meninas iguais, gente. E sabe uma coisa que é legal? Que tem, às vezes, que aparece um cico aqui. Um cico, tipo, ele é todo banhado no Robux, gente. Pensa num rico. E parece que ele dá algumas coisas a mais. Eu não me lembro o que que era. Mas era. E as minhas comidas ainda estão bloqueadas. Eu acho que eu vou pro nível 2 já, já, gente. E no nível 2 vai dar de eu fazer cachorro quente e croissant. Não sei se croissant vai ter que comprar com Robux ou o quê, né? Tá, e aqui, por enquanto, eu não posso comprar mais nada. Então, vamos esperar aqui. Vai, acho que mais, se eu atender mais umas pessoinhas, já vai dar o nível 2, ó. Que falta metadezinha da última barrinha ali. Tá, atender essa moça aqui. Eu não sei se é por pedido ou se é por pagamento que sobe o nível. Só sei que eu vou atender todo mundo aqui, ó. Puh, puh, puh. Puh. Gente, ó, já tá mais da metade. Aí, tá, gente. Vamos atender esse aqui. Pronto. Tá, tô bem perdida aqui. Tô me virando uns 30, né? Porque os garçom aqui, eles são meio lentos. Tá. Gente, pra onde eu vou ir? Aí, gente! Nível novo! Boa, gente! É o croissant e o cachorro quente. Eu acho que eles dão mais dinheiro também, né? Será que o povo aqui já vai pedir cachorro quente? Deixa eu ver, gente. Deixa eu ficar de olho aqui. Não! Ah, pediram um taco. Ok. E será que não vai chegar nenhum rico aqui, gente? No meu restaurante? Oh, tá. É, ninguém pediu um dos novas coisas. Será que eles já estão fazendo? Ou não? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei. Tá. Ah, a gente pode comprar mais gente. E aí? Tá, vou comprar o Joe. O Joe. Aqui tudo bom, gente. Tá o Stan e o Sam. Ok, gente. Comprei. Agora vai ter gente trabalhando no seu lugar, gente. Meu Deus. Vocês não vão? Gente, uma hora tinha chegado um rico aqui. Eu quero que chegue o rico. Eu quero que chegue o rico, gente. Pra dar dinheiro pra gente. Gente, tá. Vamos atender essa moça. E sai gente. Entra gente. Quanto isso? Deixa eu ver se eu não tenho mais lugar. É, eu tô sem lugar. Porque eu tô sem a bancada ali. Ai, não fecha não. Não, não, não. Não fecha não. Chegou o rico, gente. Chegou o rico. Olha aqui o rico, gente. Olha, todo de terno. Tem um outro rico também, gente. Mas olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Nossa, gente. Olha. Que chique, hein? Olha, gente. Ele é careca. Gente, o que que ele vai pedir? Ó, ó. Ó, gente. É que ele não é rico. Ele é famoso, gente. É que, ó. Ele tem fãs. Uma celebridade invadiu o meu restaurante, gente. Olha que chique. Ah, então tem o rico e tem a celebridade. Olha, gente. O que que ele pediu? Um croissant. Hum, gente. Que chique. Olha o povo ali, tudo feliz. Querendo tirar foto com ele? Deixa o moço, gente. Privacidade. Deixa o moço comer. E as pessoas daí ficam felizes, sabe? Que ele tá aqui e vem mais gente pro restaurante. No caso, tá todo mundo indo embora. Mas já, já. Ele tem que postar nas redes sociais dele. Moço, posta nas suas redes sociais que você está no restaurante. Aquelas, né? Gente, a celebridade aqui. Vamos esperar ele comer? Ó, chegou o moço aqui, gente. Ó, o moço. Esse moço, ele não tem vergonha. Aí chega assim, vou sentar junto com a celebridade, gente. Não quero nem saber. Aqui, ó. Todo mundo vem aqui dar um cumprimento pra ele. Coitado, não pode nem comer. Ai, ele tá indo embora. Não. Tá, será que ele vai doar? Não. É uma celebridade mesmo, gente. Ele não vai ficar dando dinheiro pro restaurante assim, não, né? E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu restaurante, né? Eu gostei, hein? E da celebridade que invadiu aqui. Gente, se vocês quiserem mais vídeos aqui, então, quando eu reformar, por acaso. Porque eu pretendo crescer aqui o restaurante e tudo mais. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau, tchau.